Menos ainda. Nossa, eu não acredito que agora você vai fazer uma cena só porque eu tenho um pouco que eles estão focados. Um pouco? Você ficou a noite toda grudada no pescoço dele. Legal. Tá? Mas afinal, o que vocês conversaram tanto? Sobre pintura, é óbvio. Você entende como pôr. Ah, e o papai sabe tudo. É você que é o máximo, né? Eu sei muito mais do que você pensa. Escuta aqui, quando eu te conheci, você não sabia nem onde ficava Vitóris. Coisa? Clito. Eu tenho que saber transar. Não era essa. O que eu disse? Eu tenho que ter que ter gente maior. É a hora de ir lá. Vitóris, a Proceps, assim como o capitão da Islândia, tá prejuízo aqui. Vira o rosto. Ah, rei que já fique. Ah, é uma competição. É a Luís, né? E o que mais você sabe? Quem pintou a Capela Sistina? Michelangelo. Quem criou a máquina da Pôr? Na carinha dela de rica. De rica. Qual a capital da Mongólia? Seu fiofú. Pulando a Tá. Ah, ele pediu dar um saco cheio. Eu vou dormir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.